Bom dia, bom dia meus amigos Boa, tá uma pescada? Boa, tô de férias Agora eu começo a vir direto É... Ficou uns 3, 4 meses que eu não gravo vídeo aqui Agora eu vou vir direto 2, 3 dias de semana É... Hoje é quarta-feira Fica bem na represa Vê se a gente acha um pouco na areia aí Valeu meus amigos Hoje é então de volta aí E aí E aí E aí E aí Opa Opa Só vou achar o mal, viu? E aí, o pé amarelo bonito. E aí, rapaz, gelado. E aí, rapaz. Viu? Que porrada. É, amarelão bonito. Veio várias vezes, tá vendo? Show de bola. e aí é isso daqui tá quase uns 40 e aí uns 40 é muito bom para a vida filho Nossa, pai, o que é isso, pai? Nossa, pai, o que é isso, pai? Jesus! Nossa! Nossa, mãe é grande, mãe, pai. Nossa, mãe é grande, mãe, rapaz. Nossa, mãe é grande, mãe, rapaz. Nossa, eu já tinha até esquecido da isso. Ah, escapou, rapaz. Tá bom. Tamanho bom, rapaz. Tamanho bom. Tamanho bom, rapaz. Parecia que isso era grande, não, rapaz. Tamanho bom, rapaz. Ó. Tamanho bom. Ah, já. Bora que você já vai para a viada Chegou bem no beicinho Mais um para a viada Chegou O beicinho está criando Então Vai para a viada Chegou O beicinho está criando Chegou